Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal, meu nome é Eduardo Oliveira, mais uma Jeep Compass Vou mostrar aqui pra vocês como ficou esse trabalho, aqui no canal já tem bastante vídeos com trabalhos aqui em Jeep Compass Então essa eu vou mostrar só o resultado final, aqui eu usei material da Oracal, material importado Fica muito bonito, é isso, essa já tem aquele adesivo no capô, ao redor os fios já são grafite Então combina bastante, fica muito top, moça, bem de pertinho aqui, então como você já conhece aqui o meu trabalho Viro tudo lá pra dentro, pra não aparecer nada do branco, parecendo uma pintura O que se liga galera, o brilho material, até o da Oracal aí tem um brilho muito bonito Fica muito show, na parte traseira também, acabamento tudo certinho pra não aparecer nada aí do branco Top né galera, fica um brilho muito top mesmo, acabamento muito show, dificuldade maior aqui na parte corrugado Mas com a técnica correta aí dá pra fazer um trabalho bem legal Vou mostrar aqui o outro lado pra vocês, na parte interna eu faço o corte na fita de corte né Viro lá dentro pra não aparecer nada aí, na hora da remoção, não tem problema aí com corte com estilete Então quem acompanha o meu canal já viu vários vídeos aqui né, de compras Ó, lá dentro galera, top né, então é isso Faz o trabalho finalizado Se tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo no comentário que eu respondo a todos Se quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp Também me seguir lá no meu Instagram, que eu posto bastante trabalho lá também Valeu galera, fica com Deus, vou mostrar mais um pouquinho aqui Não esqueça de deixar o seu like e seu comentário, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho